Então, há uma pressão muito grande do Conselho Mundial das Igrejas, juntamente com o movimento ecumênico liderado pela Igreja Romana. Há muita pressão quanto ao tipo de pregação que a Igreja Adventista tem. Com isso, nos últimos 20 anos, desde o Conselho, desde a conferência de Dallas em 1980, quando as crenças adventistas foram solidificadas, que a Igreja Adventista tem sofrido uma mudança muito grande em sua pregação, principalmente nos marcos da fé, na plataforma da mensagem embrionária e original adventista, envolvendo santuário, guarda de sábado, alimentação, diversão, casamento. Hoje, nós estamos com a tendência muito mais de seguir o estilo mundano do mundo, das outras religiões, das filhas de Babilônia e da própria Babilônia, do que seguir um modelo do céu. Eu vejo aqui os nossos mensageiros, a nossa mensagem, os nossos pregadores, os nossos canais, a nossa televisão, o nosso rádio, é uma mensagem mesclada de uma mensagem adventista com uma mensagem protestante. É uma mensagem aonde a essência do preparo para um povo ser arrebatado não existe mais. Esquecer o arrebatamento, a trasladação, o juízo investigativo, a obra que Jesus faz, a natureza de Jesus, a adoração ao verdadeiro Criador e Redentor. Então, houve muita pressão e com isso a mensagem adventista foi alterada e os nossos mensageiros são obrigados a pregar aquilo que vem de cima para baixo, de cima da liderança humana. Então, já vêm as mensagens todas preparadas para eles pregarem. Nós estamos vivendo, é um momento aonde todos pregam igual, não há uma mensagem diferenciada que mostra os portais da Nova Jerusalém. Mas as mensagens hoje mostram só as coisas humanas, que é o medo, que é a depressão, que é a angústia, que é a violência. Mas a verdadeira mensagem do céu te preparo para nós morarmos com o nosso Salvador no céu.